É um prazer estar aqui com o meu parceiro Véio de Guerra. Espero a gente se encontrar em muitos e muitos anos de vida e de carreira. Será que ele faz 50 anos de vida e não sei quantos anos de carreira, né? Então é um prazer muito grande. Véio, parabéns! Estamos aí.